No quadro Segurança e Saúde do Trabalhador, iniciamos uma série de reportagens sobre o lixo. Você sabia que o lixo domiciliar pode estar contaminado tanto quanto o lixo hospitalar? Veja a partir de agora. 330 toneladas de lixo produzidas por dia. Esta é a realidade de Joinville. Diante de tal número, é importante saber como acondicionar e destinar esse lixo. Rosa, e o que é importante a população saber a respeito disso? Que para toda coleta de lixo seletivo, lixo hospitalar, existem pessoas fazendo prevenção de acidente de trabalho, que é o setor de segurança de acidente de trabalho de determinadas empresas. Estamos aqui hoje com o gerente regional, engenheiro do trabalho, o senhor Luiz Antônio Weiner. Ele pode falar um pouquinho das ações que estamos fazendo para prevenir acidentes com esses trabalhadores. Bom, dentro de um planejamento dos serviços de coleta, tanto domiciliar, como hospitalar, como seletiva, cada trabalhador recebe um treinamento específico. Se ele vai mexer com o lixo hospitalar, com o lixo domiciliar ou com o lixo seletivo, ele é treinado para aquilo. Todos os cuidados, todos os programas de acompanhamento, programas de reciclagem são empregados semanalmente, mensalmente, assim que a necessidade, para esse pessoal está sempre bem treinado, bem orientado, para ter todos os cuidados no manejo do lixo. No caso que você comentou, que o lixo domiciliar, ele chega a ser tão contaminado quanto o hospitalar. O porquê disto? Porque o lixo domiciliar, vamos dizer assim, a maioria dos nossos doentes são tratados em casa. Uma pessoa se corta em casa, ela pode estar com hepatite, ela pode estar com alguma doença transmissível. Os resíduos que ela tem em casa, tipo agulha, curativos, ela não a condiciona, pode ser em casa, mas de uma forma segura, dentro de uma embalagem, que nem se ela fosse condicionar a caco de vidro. Põe num papelão, põe num papel mais grosso e põe para coleta. Esse cuidado evita que o funcionário que trabalha na coleta venha se secotar, venha perfurar com uma agulha, porque depois que ele se perfura, o acompanhamento desse profissional é longo, que a insegurança que ele tem, a insegurança com a família dele, porque hoje em dia tem muita doença transmissível. Tem AIDS, tem hepatite, e isso é uma pessoa trabalhando levar isso para casa. Então é essa que a gente pede para a população, esse cuidado. Luiz, quanto tempo esse resíduo deve ficar exposto na sua casa? Bom, a cidade é dividida em setores. A coleta nos bairros é três vezes por semana, e na região central é diariamente. Então a população sabe bem certo a hora e o dia que o caminhão passa. Então o que você deve proceder? Colocar esse lixo para a coleta um pouco antes do caminhão passar. Sempre o mais possível, próxima da hora que o caminhão passa para fazer o recolhimento. Isso evita que esse lixo fique exposto para a população, para os cachorros, evita que isso aí seja rasgado e venha contaminar via pública. Então a população tem conhecimento dos horários que a coleta é realizada. Então é só programar, vou botar meu lixo um pouco antes do caminhão passar, ter uma lixeira apropriada, não deixar o lixo jogado na calçada. Então são cuidados pequenos que a população pode ter. E quanto, Luiz Antônio, a destinação desse lixo? Ele vai para onde? Ele vai para o aterro sanitário municipal, diariamente, e nós temos aí 340, 350 toneladas. Então o lixo domiciliar vai para o aterro. E como que é feito esse tratamento? Hoje, vamos dizer assim, as exigências ambientais estão grandes, quanto a aterro sanitário, quanto a destinação de lixo. E João e Vila hoje tem um aterro que contempla todas as exigências ambientais, está operando com todas as exigências ambientais. E dentro daquilo que tem de mais modernos, se você for falar, o tratamento final de resíduos. Aqui, o que nós estamos vendo, esse morro aqui, na realidade é um aterro, quer dizer, é uma montanha de lixo. É isso, Bruno? Isso aí é uma montanha de lixo separada em células, nas quais a gente tem alguns controles para assegurar a qualidade ambiental necessária e imposta pela legislação ambiental. Bom, agora nós vamos conhecer de fato aonde são trazidos os lixos, essa montanha de lixo. Realmente é uma coisa que impressiona. 330 toneladas por dia, produzido aqui só em Joinville. E a questão, lixo hospitalares. Isso é o que veremos semana que vem.